Oi, gente! Boa tarde! Boa tarde pra você que tá aí nos acompanhando por essa live no nosso Facebook TV Jornal Interior. Hoje o Cotidiano vai falar sobre fim e o recomeço de um relacionamento. No estúdio eu vou receber a psicanalista Erika Albuquerque, que tem também uma reportagem sobre a paixão das crianças pelo futebol. Então, o que você tá esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, que o Cotidiano tá no ar! Gente, relacionamento é complicado, né? Até quando acaba. Às vezes a gente fica com aquela poeirinha no coração, com algumas mágoas e até termina o namoro gostando da pessoa. Hoje o bate-papo é sobre o recomeço pós-relacionamento. Ninguém melhor do que ninguém, do que um especialista no assunto pra conversar comigo hoje. Tô falando de Erika Albuquerque, minha querida psicanalista. Seja muito bem-vinda aqui ao Cotidiano, Erika, mais uma vez. Na casa nova, né? Pois é, eu estava ansiosa pra estrear aqui, sou um novo cenário, só assistindo, disse o que quero e nem, se não. Chegou, chegou. E só evoluindo, né? Um cada vez mais bonito que o outro, parabéns. E muito feliz com essa crescente de vocês, aí o sucesso do programa Cotidiano, sempre e cada vez mais. Obrigada. E hoje pra falar sobre um tema que dá o que falar, né? Relacionamento. Ainda mais término de relacionamento. A gente tá lá no namoro, tudo lindo, maravilhoso, né? Aquele comecinho, a gente nunca imagina que vai passar por situações quando ele vai chegar ao fim. Porque infelizmente tem relacionamentos que chegam ao fim. Mas o pior, Erika, é que muita gente não sabe lidar com esse fim. Quase nenhum de nós sabe, muitas vezes. Quando tem sentimento ainda, a parte que ficou com o sentimento, tem uma dificuldade em desapegar, porque fica deixando de viver o presente e remontando a situações que foram bonitas no passado. Então fica se apegando àquilo que já passou. A gente precisa aprender a entender o que é que é de lá de trás e o que é de agora. Somos muito controladores, muitas vezes, e a gente quer dominar o sentimento do outro. Ele ainda gosta de mim, mas não sabe. Uma hora ele vai perceber a bobagem que fez. Eu não estou dando conta de cuidar de mim, do meu sentimento, que tá frágil e triste, com o término do namoro, e ainda quero comandar o sentimento do outro. Por isso que a gente precisa sempre fazer esse mergulho interior. Como um sábio da antiguidade já nos disse, conhece-te a ti mesmo. Érica, eu acho que o que é pior, assim, pra quem termina um relacionamento é essa ascensão das redes sociais. Antigamente, às vezes, era mais fácil, né? Você não sabia o que é que ele ou ela tava fazendo. Mas agora, menina, com as redes sociais, assim, segundos, opa, você já tá sabendo de tudo que tá acontecendo. Então isso acaba prejudicando não só a pessoa que terminou, que tá tentando recomeçar, mas também quem tá sofrendo, tá ali na fossa, querendo se reerguer e não consegue. É verdade. Gerou um novo sintoma social. A gente ainda não tá sabendo lidar bem com as redes sociais. Tem gente que fica batendo boca, se expondo. É como que no passado a gente ir pra calçada brigar e bater boca com o vizinho. Eu vejo a rede social hoje tá muito nessa vitrine de a gente se expor. E gerou uma dependência de ficar visitando o perfil. Sim. Seria como você pegar o carro e ficar passando na porta do ex pra ver se chegou alguém nova, e se saiu, que horas que chegou. É uma espionagem, de certo modo, é uma perseguição que nos adoece. Geralmente, quem tá nesse movimento vai dizer, eu tô me fazendo mal, mas eu não consigo parar. E aí precisa refletir pra ver se consegue parar sozinho ou pedir ajuda. E o que é pior também, Érica, é que assim, com essas redes sociais, acaba que muita gente se envolve no fim do relacionamento, né? Tem muita gente que vai se metendo aí no meio, de repente, quando você vê, tá uma novela da vida real. Isso. E acaba sua vida ficando exposta. Às vezes, uma das partes não quer essa exposição, mas aí as pessoas há pretexto de ajudar, alguns de fato com a boa intenção de ajudar, mas nesse querer ajudar, acaba expondo mais ainda o problema e vitimizando mais a outra parte que tá dolorida. E tem aqueles que vão pra massacrar mesmo, pra humilhar quem já tá mal, né? Então, tá complicado mesmo. E às vezes a provocação, né? Até de uma nova pessoa que chegou pra se envolver com o teu ex ou com a tua ex, e isso de fato acaba deixando... Enfixando quem tá em casa sofrendo ou na pior? Perfeito. Vai ficar sofrendo porque tá em casa, não tá em outro relacionamento. Porque se tivesse em outro... Não tava sofrendo. Possivelmente não estaria sofrendo. E esse ex está num novo relacionamento, ah, tá justo, tá legal. Mas se eu não conseguir me desprender disso, e ou ficar bem comigo mesma, sozinho ou sozinha, ou entrar num novo relacionamento, aí eu fico mais sensível. A gente é um pouquinho egoísta também. É, porque eu acho que às vezes a gente, Érica, quando ela tá em casa, de fato, sofrendo, e o namorado, a namorada foi pra lá recomeçar, a gente não sabe o que fazer. E agora? Será que é a hora certa? Será que eu devo esperar mais um pouquinho? Ter o meu luto? Ficar em casa, curtindo a minha fossa ou não? Ou no outro dia? Ai, meu Deus, mas se eu sair no outro dia, vão falar de mim. Nossa, tá vendo? Ela não gostava de você. Já tá ali na balada, já tá com outro rapaz. Será que aquele outro que tá com ela, não tava quando vocês estavam juntos? Aí começa a surgir. Nossa. É bem assim. Olha só. Em um minuto, a história toda que foi criada. É verdade, Marcela. Tá bem assim. Uma. Se a gente tem esse nível de preocupação com a opinião do outro, mostra que a nossa autoestima tá muito fragilizada. Em que o outro é que me valida, e não sou eu que valido a mim mesmo. E também com essa questão das redes sociais, como você vem trazendo, saio com carinha hoje já posta. Pra quê? Pra quê? Por quê? Tenta viver a vida reservadamente. Nem tudo vale um post. Nem todo post vai receber comentários positivos. Se começou a sair hoje, ainda nem sabe no que é que vai dar. Pra que dizer que já tá junto? Se é uma relação que ainda vai se construir. A gente perdeu o hábito também de viver muito a nossa vida, pra viver uma vida fake. A gente tá com medo de viver a realidade. A gente tem fugido tanto. Eu tenho o psicólogo Rossandro Klinger que contou uma história que ele foi juntar com a esposa dele e tinha um casal brigando terrivelmente no restaurante. Quando o prato chegou, eles pararam de brigar, postaram o prato e voltaram a brigar, minha gente. Então, assim, a necessidade... Estamos muito frágeis, emocionados. Veja o nível, né? Então, tem muita gente que sofre quando vê a felicidade alheia no Facebook. A maioria é fake news, minha gente. É fake news. E que pena que é fake news. Seria tão bom que fosse de verdade. Mas quando é de verdade, a gente, na verdade, tem pouco tempo pra postar. É verdade. Era isso que eu ia falar. Quando é de verdade, a gente não expõe. Porque a gente não precisa expor. Se a gente vive nesse mundo, assim, onde acaba que a inveja predomina, por que eu vou falar que o relacionamento é perfeito? Tem até uma música aí, do Jorge Matheus, que eu adoro. Que fala, ela queima minha roupa, ela queima a comida, né? Por que eu vou falar de você? Porque eu vou te perder? Vou fazer propaganda de você? Não é verdade? Então, quando isso acontece de fato, as pessoas, elas preferem preservar o relacionamento. Mas, ó, falando em fim de relacionamento, não sei se você ficou sabendo, mas acho que sim. Porque foi um babado que rolou aí desde o carnaval, gente. Semana passada foi veiculado aí um vídeo no Fofocalizando. O Léo Dias aí, bombado, em primeira mão, mostrou o flagra no beijo da Anitta e do Neymar. Mas, o beijo foi uma mera coincidência, né? Aconteceu aí no mundo dos famosos. O que acontece mesmo é que todo mundo tá falando no sofrimento da Bruna Marquezine. Ela que não conseguiu ficar no mesmo lugar, não conseguiu superar, no caso ainda, o fim do relacionamento dos dois. Vamos entender um pouquinho essa história. O beijo aconteceu em um camarote durante o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro. Neste vídeo, divulgado pelo jornalista Léo Dias do programa Fofocalizando, dá pra ver a cantora e o jogador se beijando. Além do vídeo, uma foto postada por David Brasil mostra uma mão boba de Neymar. O craque não se pronunciou sobre o assunto. Já a Anitta soltou o verbo no Instagram. Acabei de ver que o Léo Dias tá falando... Léo Dias, eu queria que a gente fosse amigo como as pessoas acham que a gente é, tá bom? Eu acabei de falar que tem um vídeo meu pegando o mano no meio. Eu queria dizer que ele deve ter mesmo, gente. Capaz de ter mesmo. Não só ele, mas da metade do camarote, 50%. Eu falei isso, que se fosse eu botar uma lista das pessoas que eu beijei, eu ia ter que fazer uma bíblia pra caber todos os nomes. Porém, terminar a noite, eu terminei só. Carnaval, minha gente. Tô solteira, é isso aí. Devo nada a ninguém, ninguém paga minhas contas. A atriz, Bruna Marquezine, ex-namorada do atacante, parece pensar diferente. Bruna teria presenciado tudo e saído do camarote às lágrimas. Marquezine curtiu parte do carnaval em Salvador e deu entrevista pro canal de Matheus Massafera. No vídeo, a atriz falou que não gosta de beijar no carnaval. Rola de pegar, se vê algum gatinho. Se vê algum gatinho, rola de dar um beijo. Não, eu sou de gato, eu sou chata, sem anexão, eu sou de cagou. As confusões entre famosos não são raras. Recentemente, um caso que deixou todo mundo de boca aberta foi a separação do ator José Loreto e Débora Nascimento. Especula-se que o ator tenha traído a ex-mulher com uma colega de trabalho. Por causa das gravações da novela O Sétimo Guardião, em que os personagens têm envolvimento, muita gente apontou a atriz Marina Rui Barbosa como o pivô da separação. Babado, hein? O pior, Érica, é que quando a pessoa de fato é famosa, às vezes não tem pra onde correr, porque você vira notícia, você cai na boca do povo e a sua vida acaba se tornando pública também. Agora, eu paro e me coloco no lugar dessas pessoas. Por exemplo, a Marina Rui Barbosa, ela que está sendo acusada de uma coisa e de fato pode até nem ser, ver o sofrimento que aquela menina deve estar passando, ela que é muito bem casada, tem o marido dela, e a própria Bruna Marquezine sendo crucificada. Então, é difícil, Érica? E ainda mais, sim, com as pessoas em cima. Isso, a questão de as pessoas em cima vai potencializar essa dor e esse sofrimento que é da intimidade e da privacidade da pessoa, e a pessoa sendo figura pública é figura pública do ponto de vista profissional. A gente também tem que entender que tem a sua intimidade emocional e que todos nós temos aqueles dias e aquelas fases da vida em que não desejamos expor a nossa dor para o outro. A gente vai ficar numa sensação de humilhação, por quê? Então, assim, as pessoas hoje também, nós estamos perdendo um pouquinho o tom, está todo mundo aprendendo a mexer com rede social ainda, de certo modo. Esse advento da internet ainda é recente para a gente, então tem gente que está se sentindo na casa da pessoa, um amigo íntimo, que pode jogar verdades como bem quiser e bem entender. Esquecendo que existe um outro ser humano ali que está fragilizado. Eu vi nas redes sociais alguma coisa nesse sentido, eu não sabia que ela tinha saído do ambiente, que gerou esse desconforto. Foi, é verdade. Isso aí eu não sabia que ela não tinha dado conta de ficar. Possivelmente sim, porque doeu, ficou difícil, mas eu digo muito aos meus pacientes, olha, está um ano de tratamento, está organizado, brinca direito o carnaval, por favor, não desfaz o que a gente fez, porque muita gente vai para o carnaval achando que vai curtir, a maioria das pessoas voltam com dores imensas. É verdade. Imensas. Vão passar o mês de janeiro na praia, voltam, praia é ótima, é relaxante, mas não vão para relaxar. A de igual não vai tomar todas para ficar esgotada e se acabar, e se prepara porque possivelmente vai ter ex com o atual. De verdade eu preparo o pessoal para janeiro e para o carnaval. Então assim, ela gosta de balada, ele sempre teve esse perfil baladeiro, era possível também. Então assim, se está com uma dor, se está com uma desestruturação emocional, a gente precisa de ajuda. Então ter um apoio, ela por figura pública precisa de uma assessoria bacana também, para ajudá-la. Dá a entender pelo que você me traz e o pouco que eu vi que ela passou por tudo isso meio que sozinha. Onde estavam esses amigos, a galera que apoia, e de fato a assessoria para que ela, enquanto profissional mundial que ela é hoje, fique melhor preservada nesse momento de luto, que aparentemente se não conseguiu ficar no mesmo momento em que o ex está beijando outra pessoa, possivelmente causou dor. A menos que tenha saído por outra razão também. Ou porque as pessoas estavam comentando, de repente talvez ela não se incomode, mas portanto as pessoas, olha você está vendo, porque a gente perde a noção muitas vezes. Veja que injusto, você não merece. Fica diminuindo um pouco o outro, a gente tem que acertar o tom também. É verdade. Erika, fica um pouquinho aí, porque agora a gente está com um rápido intervalo. Na volta tem mais conversas sobre relacionamento com a Erika Albuquerque. Espero que eu volte rapidinho. De volta com o Cotidiano, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a psicanalista Erika Albuquerque. A gente está conversando aqui sobre relacionamento, sobre como superar o término de um relacionamento. Óbvio que quando a gente começa, a gente sempre quer que dure para sempre. Vão ser felizes para sempre. Quem nunca escutou essa frase? E juros e juros de amor. Mas às vezes acontecem coisas que fazem você terminar o seu relacionamento. E obviamente que junto com esse término vem a dor, vem a não, a aceitação. E vem a dificuldade em recomeçar. Essa palavra é tão difícil, né? É, vem até com o peso, né? Até para falar recomeçar. É importante também a gente lembrar que antes de a relação chegar ao final, ela já deu sinais de que não estava bem. E a gente fica ali também persistindo, né? A gente fica ali forçando a barra. Recomeçar parece essa coisa pesada, eu tenho que me refazer a partir de mim. Mas é resgatar a sua individualidade, a sua identidade, que muitas vezes a gente perde enquanto casal. A gente começa a pensar muito em tudo relacionado aos dois. E aí, na verdade, é voltar para um cuidado com você mesmo. E é gostoso cuidar de si. Fazer tudo pensando no melhor para você. Parece pesado, mas quando você começa esse movimento, ah, eu vou fazer esse tipo de comida porque é saudável para mim. Eu vou fazer uma massagem porque eu mereço relaxar. Eu vou fazer tal passeio porque é bom para mim. E se sentir cuidando de si é fantástico, porque a gente tem um problema grave. A gente está sempre esperando que o outro cuide da gente. É verdade. Isso é um dos grandes pontos da dor nossa. E não dá para a gente contar com o outro. A gente muitas vezes fica cobrando de pai e de mãe ainda, amor, gente adulto. E aí atrás, somos as nossas mães, somos os nossos pais. Quem cuida da gente é a gente. Somos os responsáveis por nós mesmos. Exatamente. No bloco anterior a gente estava conversando aqui sobre a polêmica do beijo entre a Rita e o Neymar, que envolve também a Bruna Marquezine, que ela ficou sofrendo. Então a gente vai às ruas de Caruaru, ouvir a opinião das pessoas sobre isso. O que elas acharam da atitude dos famosos? Vamos ver. Muitas vezes quando a pessoa gosta, realmente sente um pouco. Mas aí a gente tem que seguir a vida. Não deu, não deu. O pior é ficar com muitos relacionamentos que tem. Vivem só pela sociedade ou para dizer que está bem, mas no fundo a relação está muito ruim. Acho que você tem que estar em uma relação onde você esteja bem, tanto você quanto o seu parceiro. Então quando a relação se desgasta, às vezes vem traição. Então não tem por que você estar em uma relação que não tem mais jeito. Então é cada um partir para a sua, para a frente, seguir a vida, desejar que o outro seja feliz e você seguir a sua, sendo feliz do mesmo jeito. E ele deixou a casa por uma pessoa que trabalhava com a gente, dentro de casa. Como é que fica o coração da pessoa? O meu ficou despedaçado, porque eu casei por amor e sempre fui fiel, graças a Deus. Aí eu quase morri, tive depressão, queria morrer, não queria mais comer. A senhora não soube lidar com isso? Não, não soube com a situação, não. E agora, depois de 28 anos sem querer ninguém, aí eu inventei de arranjar uma pessoa, disse que me queria, aí eu digo que eu quero também. Por que não? Por que não, né? Se faz bem ao coração. Exatamente. E eu estou viva ainda, né? Sim. Estou andando, estou lúcida, graças a Deus. E amando. E amando. Como é que o senhor faria caso esse casamento fosse ao fim e a sua esposa, por exemplo, trocasse o senhor por outro e o senhor acabasse vendo que ela está com o outro? Como é que a gente faz para domar o coração da gente? Cada um seguir a sua vida. Só os dois, né? Tá vendo, Arica? Todo mundo disse assim, ó, tem que seguir em frente. Vida que segue. Não é não. Pode beijar mesmo. Agora, assim, a minha humilde opinião, né, avaliando tudo isso, assim, ela é amiga do Neymar, Anitta é amiga do Neymar, e ela disse que foi um simples beijo, que beijo não conta, é como se não fosse ficado, é um beijinho, e que por ela, ela beijou metade do camarote e não lembra. Aí eu venho ao ponto, Arica, da banalização do relacionamento, de você achar que um beijo, não é antigamente para você dar um beijo numa pessoa, nossa senhora, hoje em dia, um beijo, ah, é beijinho, gente, é um beijo. Gente, a que ponto nós chegamos? Falta consistência nas relações hoje, né? Há uma liquidez, a gente está nessa geração do descarte, não deu certo, joga fora, tenta com outra, tenta com outra, e também há um desacreditar nas relações, né? As mulheres reclamando, ah, os homens não prestam, ou eles não querem nada sério, e eu escuto muitos homens dizendo, eu não confio mais em mulher, eu não vou casar, não tenho nenhuma honesta. Teve uma que me prometeu assim, assim, eu fiz um teste, mandei meu amigo falar com ela no WhatsApp, já marcou o encontro, disse, ah, já está tudo certo, é para eu ir adiante ou não? Será um teste, faça você o que você quiser. Então, assim, a gente está tão um sem acreditar no outro, e a gente precisa entender que relacionamentos envolvem riscos, a gente tem a possibilidade de viver uma história linda, e dentro dessa história linda, ter dores. E hoje a maioria de nós não quer arriscar, a gente morre de medo de sentir. O que eu mais escuto no consultório é, como que eu faço para não sentir? Eu não quero amar, nunca mais. Olha, você é tão forte, né? Muito. E é muito comum, infelizmente, no consultório. Quando, na verdade, não é esse o caminho. O que nos cura de verdade é o amor, é o auto-amor, eu estar bem comigo, eu consigo estar bem com o outro, não me tornar dependente do outro, e conseguir seguir adiante, apesar da dor, apesar do risco. Porque a gente vai conhecer as histórias de libertação, de quem salvou o quê, são os exemplos de amor, de verdade. Não é a gente não amar. Então, o que eu trago de reflexão para o pessoal é, tá, mas se você não amar e o outro vier te amar, você saiu de quem sofreu para quem começou a fazer sofrer. Por falta de coragem. Então, a gente precisa ter coragem. A traição, por exemplo, ela está muito relacionada à sensação, a como eu me sinto. Então, muitas vezes, são duas pessoas que estão solteiras, a relação já terminou, do ponto de vista objetivo, mas do ponto de vista psíquico, emocional, eu ainda me sinto preso ali, aí por isso eu sofro. Você falando tudo, eu estava fazendo aqui uma análise, e aí a gente falou muito nessa questão da Anitta, da Bruna, mas a gente esqueceu de falar do Neymar, ninguém chega para falar dele. Aí é onde entra aquele machismo, né? Só as mulheres que ainda também são crucificadas. Exato. Aí na declaração dela, gente, é um beijo. Ou seja, o homem, ele pode beijar. Já a mulher, quando ela fala nisso, não. Não convence, né? Não convence. Fica evidenciada aí a nossa cultura do machismo ainda, embora haja tantos movimentos tentando combater, que pessoalmente, é uma opinião pessoal minha, também não acho que é o caminho violência com violência, as mulheres foram oprimidas a vida inteira, não, por isso a gente vai oprimir também. Existe feminismo e femismo, então tem diferenças. Aí eu acho que é uma questão de como cada mulher incorpora essa filosofia. Acho que a gente precisa se ver enquanto sujeito, o homem sofre, fica na fossa também, e a mulher, então somos seres nos estruturando e aprendendo ainda a se relacionar, porque a gente ainda é meio criança, a gente ainda é meio infantil, não sei o que foi que falou, não lembro. Pode ser a pessoa que for, pode ser famosa como for, mas termo de relacionamento, sempre desestrutura com alguém. E há que se ter muita coragem para conseguir se relacionar, então a gente precisa saber se é corajoso ou se é covarde para viver uma relação. É verdade, ó. Fica um pouquinho aí, sabe por quê? Eu tenho um recadinho para você agora, confere aí. E aí, já experimentaram o Vitaresco da Vitamassa? Não, ó, tem que experimentar, minha gente. Sabe aquele biscoito tradicional de chocolate, recheado com baunilha, que já é maravilhoso? Pois bem, agora a Vitamassa trouxe mais duas novidades para vocês, o Vitaresco de chocolate e o Vitaresco torta de limão, nas versões Wafers e recheado. Então o que você está esperando? Corre no supermercado mais próximo e garanta o seu. Peça Vitaresco da Vitamassa. Essas maravilhas vão te tirar do chão. E não esquece de seguir a Vitamassa nas redes sociais, arroba Vitamassa oficial, para ficar claro, sempre por dentro dessas novidades deliciosas. Explore novos sabores, experimente os wafers e recheados Vitaresco Vitamassa. Muito bem, Erika Albuquerque. E vamos falar um pouquinho também sobre um outro tipo de relacionamento que também chega ao fim, que são os relacionamentos abusivos. Os abusivos. E normalmente as pessoas que estão vivendo as relações abusivas, não tem consciência, e novamente a gente, enquanto sociedade, enquanto população, julga. Ah, é uma pessoa safada. É você fraca, que não consegue colocar um ponto final nessa história. Isso. Dizer e determinar é fácil. Para quem está vivendo a relação é extremamente difícil. Então, tem gente que não entende ou que sofre esse tipo de violência e faz, não, mas ele vai mudar. É porque o pai dele foi assim com ele, ou a mãe dela era assim com ela, mas diz que me ama. E aí você tem fé na relação e tudo mais. Até você conseguir fazer esse movimento de sair, que não é fácil, mas quando consegue é muito libertador mesmo. E até para recomeçar um novo relacionamento, aí a pessoa fica com muito pé atrás. E tem gente que não consegue mais voltar a se relacionar. E o pior, tem a tendência a repetir o padrão de comportamento e atrair novos relacionamentos, porque se observarmos as nossas relações, elas ficam muito parecidas. A gente tem um padrão de repetir. A mulher que apanhou, por exemplo, do namorado a primeira vez, foi lá, denunciou, não continua a relação. Mas vai para o próximo, apanha, vai para o próximo, apanha. De certo modo, atrai. Freud vai nos dizer, o pai da psicanálise, que a mulher procura o pai para casar, o homem procura a mãe para casar, de maneira inconsciente, porque são os modelos de relacionamento que a gente conhece. Então, se o meu pai batia na minha mãe, mesmo eu achando aquilo um absurdo, é o modelo de relação que eu conheço, é a forma que me disseram que era amor. E às vezes a pessoa está batendo e diz que é por amor. Eu amo você, estou cuidando de você, por isso que eu faço isso. Então, a gente não percebe. Como a gente faz coisas, estou fazendo exatamente igual, minha mãe fazia, eu dizia que eu nunca ia fazer isso. Então, é importante a gente ficar atento para não repetir os mesmos padrões. Porque é possível quebrar padrões, com certeza. Muito bem, fica um pouquinho aí, porque agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mais conversa com a psicanalista Erika Albuquerque. Também, claro, tem uma reportagem sobre a paixão dos pequenos pelo futebol. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, gente, o futebol é uma paixão nacional. Mas esse amor pelo esporte começa muitas vezes na infância. E tudo começa em casa, com aquela influência dos pais. Depois tem o racha com os amiguinhos do bairro. E claro que o repórter Tomás Alves foi conhecer a história de um caro aruense que foi longe pelo amor ao esporte. Vamos entender. A meninada aqui é da categoria sub-13, uma das turmas mais jovens dessa escola de futebol. Os treinos e o aprimoramento dos passes são para driblar não somente o adversário, mas também os obstáculos até o sonho. O de ser um profissional reconhecido. A jornada não é fácil. Começar cedo é importante. E ter um treinador que sabe ressaltar as qualidades dos garotos também é. Por isso mesmo, o treino com bola tem sido específico por aqui. Uma boa movimentação faz diferença na jogada. Isso aí são situações de jogo. Vai ter momentos de jogo que a gente vai ter uma superioridade numérica na hora do ataque. Tem momentos de jogo que a gente vai ter que roubar a bola e sair num contra-ataque rápido, tendo que encaixar o passe de maneira correta. Isso é tudo situação de jogo que a gente treina para o menino saber o que fazer na hora do jogo. Os meninos têm colhido fruto. Mês passado, essa garotada foi para um campeonato no Peru. Isaac foi campeão. A gente pensou muito na hora do jogo para dar certo e a gente ganhar. Além do treino, o Isaac também conta com outro ponto a favor. O incentivo da mãe. Na escolinha particular, a gente espera que eles se melhorem, que eles realmente gostam do futebol. E a gente espera uma melhora deles também no meio. É um meio difícil, mas a gente espera que dê certo. E quem sabe? Incentivo não falta, né? Não, não. E eles estão, assim, graças a Deus, são bem cogitados e, assim, joga direitinho e os campeonatos que participam, eles se dão bem. Arnaldo também está participando de campeonatos fora de Caruaru e sabe que são importantes para acumular experiência. A gente participou da World Cup lá em Goiás. Eu já participei de uma avaliação no Grêmio, retorno agora em março. Todo mundo que treina aqui tem um objetivo, todo mundo tem um sonho aqui para, no futuro maior, se tornar um jogador de futebol. Ao todo, essa escola que a gente visitou tem 250 alunos, 250 sonhos. A caminhada difícil pede o empurrãozinho. Estar no lugar onde passam olheiros e tem gente envolvida com o esporte é importante. As chances do gol da vitória, como futuro jogador, são maiores. A gente tenta, primeiramente, fazer um trabalho qualificado, né, com profissionais, com formação na área, com experiência também, ex-atletas de futebol, dentro de uma metodologia qualificada para que o atleta, ele possa desenvolver o seu melhor. A gente sabe que o potencial, ele existe, né, em qualquer local que se vá, você vai ter atletas com qualidade para desenvolver dentro do futebol, até porque é um sonho, né, praticamente de todo brasileiro, seguir adiante. Mas a gente sabe que também não é fácil, né, é uma profissão muito seletiva e a gente tenta dar todos os meios para que o garoto possa desenvolver. Tem que treinar muito para conseguir chegar no topo. Isaac, arrasou, querido. Um beijão para você. Fiquei feliz em conhecer a tua história, viu? Bom, e agora falando em Kids, claro que eu vou falar para vocês da Kids Run, que vai acontecer no dia 16. Confira esse recado agora. A Kids Run vai reunir a garotada de 3 a 15 anos para uma disputa super divertida. No dia 16 de março, no Polo Caruaru. Terá corrida, oficina culinária, slime, show de mágica e muito mais. Adquira o kit no corredes.com.br ou no Bonanza Supermercados do Maurício de Nassau. Kids Run, uma corrida que é pura diversão. Realização TV Jornal. Patrocínio Polo Caruaru. Seu pequeno campeão merece viver novas experiências. Pitelos, a marca que melhor veste você. Ainda dá tempo de se inscrever, viu? Mais informações por esse telefone que está aparecendo na sua tela. 819-8900-2450. Erika Albuquerque. Vamos voltar a falar de relacionamento. Nossa, o tempo está acabando, mas ainda dá tempo de a gente conversar um pouquinho. Vamos falar agora sobre como é que a gente deve, de fato, chutar o balde e seguir em frente. Que eu acho que isso é o que mais incomoda as pessoas, é o que mais paralisa, é o medo de recomeçar. É verdade. A gente só consegue recomeçar se realmente se despedir do antigo. E a gente precisa querer. Muitas vezes dizemos que desejamos um novo relacionamento, mas no fundo a gente deseja mesmo voltar para o antigo. Enquanto o antigo não foi embora, o novo não chega. Normalmente não há um espaço. A gente não vibra nessa mesma sintonia. A gente não está naquela vibe aberto, como se diz, para relacionamento. É isso, de querer voltar. De, ah, eu sou capaz de conseguir conquistar. É complicado afirmar isso para quem está agora, nesse momento, sofrendo. Porque quem nunca, né? Quem nunca não e quem nunca irá. Então, de alguma maneira, fica parecendo complicado, pesado um pouco, mas é também. Temos uma porção muito controladora de querer dominar a vida do outro e determinar essa coisa toda. Então, a gente precisa realmente aceitar que acabou, se despedir do antigo. Às vezes a gente fica preso, porque, ah, não tenho direito de ser feliz sem mim, porque me iludiu por aquilo. Então, às vezes a gente acaba optando por sofrer, pelo termo de relacionamento, para garantir também o sofrimento do outro. Entendi. Adorei nosso bate-papo sobre o relacionamento. Eu que adorei. Obrigada. Obrigada mesmo. Até a próxima, se Deus quiser. Até, querida. Beijo grande, beijo pessoal de casa. O Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. Não esquece que amanhã, em 45, eu estou aqui de volta, depois dos 100 meias palavras. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.